Música E sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha, cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má E sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem E sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprende a amar Eu sou um poeta e não aprende a amar Bobeira é não viver a realidade E eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Toda uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pilete E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprende a amar Bobeira é não viver a realidade E eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pilete E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprende a amar Eu sou um poeta e não aprende a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha Eu sou um poeta e não aprende a amar Eu sou um poeta e não aprende a amar Eu sou um poeta e não aprende a amar